Pessoal, estou bem com vocês, gravando mais um vídeo aqui para o meu canal, você que não é inscrito, deixe sua inscrição, deixe o seu like, isso ajuda muito, hoje eu estou aqui no colégio da Esther, hoje ela veio fazer uma visita no colégio, porque a segunda-feira vai começar a aula, aí colocaram uma graminha sintética, uma mini-rate aqui, para ela brincar, aí botaram o golzinho, E ela está ai, olha Gostou? Gostou, ali tem um mini negócio de raquete, ping pong né, que fala, aí que vai ser o colégio dela Fala Esther, oi, dá oi para o pessoal aí, dá o tchau, dá o tchau aqui para a câmera, vai, tchau, fala tchau É isso ai pessoal, o corredor do colégio, vou mostrar para vocês a sala aqui dela E o corredor E o corredor Estou olhando para a sala dela aqui, olha Aqui é a sala dela A salinha dela É isso ai pessoal, espero que vocês gostem do vídeo ai, deixe o like e se inscreva no canal ai, valeu? Tamo junto! Tchau Tchau